Se a gente tá falando de lado de quadrado, eu vou só passar isso aqui um pouco pra frente, tá? Daqui a pouco eu reescrevo aqui, lá na frente. Vou precisar de espaço aqui. Lado de quadrado. Eu tava dizendo que o lado de um quadrado, de uma área 16, era igual a 4, certo? E quando eu multiplico o lado de um quadrado por outro lado de um quadrado, vai dar a área do quadrado, certo? Então vamos lá. Então, o lado de um quadrado de área 16, multiplicado por um lado do quadrado de área 16, tem que dar quanto? A área do quadrado, que é 16. Faz sentido isso aqui? Fala pra mim se faz sentido ou não. Tem que fazer. Se não fizer, eu repito. Não tá ficando verde não, parece que tá descarregado. Faz sentido? Então vamos lá. Tô dizendo o seguinte. O lado de quadrado de área 16. Não, o lado de um quadrado tem um quadrado. Ele tem uma área de 16. Esse é um lado aqui. Esse aqui é o outro lado. Como que eu calculo a área do quadrado? Multiplico o lado por lado. Se é o lado vezes o lado, tem que dar 16. Mas eu falei pra você que o lado do quadrado é raiz quadrada de 16. Então raiz quadrada vezes raiz quadrada de 16 tem que dar 16. Faz sentido? Ou eu tô falando besteira? Pode ser que você esteja falando uma grande besteira. Não faz sentido nenhum. Né? Fala, ó. Quem tá no Instagram aqui vai pro YouTube. Quem tá no Instagram vai pro YouTube. Que dá pra enxergar melhor. Certo? Bora lá então. Tem que dar 16. Então olha só que coisa mais fantástica. O cara tá lá na faculdade aprendendo derivadas e o professor faz isso aqui. Olha, deriva essa função. 3 sobre raiz quadrada de x ao cubo. E aí ele fala, pra você derivar isso, você tem que passar para a potência. E fala, isso aqui virou isso. E pior, depois ele manda pra cima. Muda o sinal do expoente. Diz o que a gente viu ontem. Aí se você for uma pessoa normal igual eu, que já teve um carneio das casas Bahia, você tem que olhar pra isso e falar, não faz sentido. Como assim uma raiz virou uma potência? Não faz sentido nenhum. Pessoas normais pensadiam isso. Se você não pensa isso, é porque você é um gênio. Eu nem sei como que é conversar com um gênio. Nunca convers... Eu converso com pessoas que acham isso aí estranho. Eu acho isso aí estranho. Então vamos entender por que que isso acontece. Olha só. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste. Você concorda comigo que se esse 16 não tem nada em cima é porque ele está elevado a 1? Está elevado a 1. Aqui do lado de fora, eu tenho o número 2. Eu vou fazer um teste. Eu vou pegar e encontrar uma forma de transformar isso em potência. Então, se é potência... Primeiro, está multiplicando o mesmo número. 16 e 16. Segundo, vamos fazer um teste. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Quem está debaixo do pauzinho, eu falo que está na sombra. Quem está fora do pauzinho, eu falo que está no sol. Então, quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. E se os dois números são iguais, isso aqui tem que ser igual também, né? Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Será que eu transformar essa raiz desta forma vai ainda chegar no resultado de 16? Vamos ver? A gente que aprendeu potenciação ontem. Multiplicação. De potência. De mesma base. Mantenho a base e somos expoentes. Meio mais meio. Quanto que é meio mais meio? Meio mais meio é a mesma coisa que 1. Dá 16 elevado a 1. Parabéns, chegamos à mesma resposta. Vamos final! Eu acabei de transformar uma raiz em uma potência. E você pode fazer isso a hora que você quiser. Que vai funcionar. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. E eu estou provando para você aqui com os números que vai dar certo. Tinha que dar 16 e deu 16. Então essa é a nossa primeira propriedade. Quando você tem a raiz... Deixa eu tampar uma caneta aqui. raiz de um número. Este número elevado a A. Aqui no radicando é B. Radicando é B. Índice é B. Eu posso transformar em potência. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Resumindo, eu posso dividir o expoente de dentro pelo índice. Que está lá fora. O de dentro pelo de fora. Certo? Vou aumentar e deixar maior aqui para você. Aqui é B. Aqui é A. Quando? Quando você quiser. Meu senhor, mas eu não entendo. Por que eu aprendo isso? Você aprende isso porque é uma ferramenta matemática que você vai precisar. Nesse negócio que eu falei para você que você vai aprender lá na faculdade. Lá no cálculo que se chama derivadas. Você vai precisar transformar raízes em potência. Porque lá nesse negócio chamado derivadas. Você vai receber uma tabela. E essa tabela só trabalha com potências. Não trabalha com raízes. Bom, se eu só trabalho com potências, eu só posso ter potências. Então se aparecer uma raiz, eu tenho que mudar para potência. E mais. Eu ainda tenho que mandar para o numerador. Que é o número de cima da fração. Se está aqui embaixo com expoente positivo. Lá para cima vai para o expoente negativo. A gente viu ontem. Você está entendendo como é uma construção? Como eu vou chegar lá no cálculo e falar de derivadas? Se você não sabe fazer esse passo da potenciação. Se você não sabe fazer esse passo da radiciação. É uma construção. Ok? Beleza? Vamos tirar! Não entendi porque... Não entendi porque passou por um expoente negativo. Parou! Parou, Pierre. Você não estava aqui ontem. Você estava onde? Você estava assistindo aquele TikTok. Qual o nome do negócio, japonês? NPC. Você estava lá dando presentinho para os caras. Faz o número 8. Faz o número do infinito. Imita uma derivada. Para, Pierre. Para! Você tinha que estar aqui na live comigo. Você está lá no TikTok e aí não vai aprender mesmo. Vai aprender. Aí não vai. Esse negócio de NPC. Imita o gatinho. Miau! Para, né, Pierre? Aí não dá, meu. Aí não dá. Se o Pierre for igual a ele, ele nem sabe o que eu estou falando. Eu fiquei sabendo desse negócio essa semana. NPC. É melhor você saber o EDC que eu vou falar daqui a pouco. Sistema EDC. O segundo segredo para você aprender matemática básica em 30 dias. Bora lá para a segunda situação. Agora vamos pegar. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte. Tem vários caminhos aqui para seguir. Vários caminhos. Um dos caminhos é 4 ao quadrado, quanto que dá? D? 16. Raiz quadrada de 16. Qual o lado do quadrado de área 16? Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, porque é quadrada, dá 16. Então esse número, esse índice aqui, ele representa quantas vezes você vai multiplicar? É 2. 2 vezes 2 dá 16? Não. É 3. 3 vezes 3 dá 16? Não. É 4? É 4. 4 vezes 4 deu 16. Observa que eu tenho uma raiz de um número onde o expoente tem o mesmo valor do índice. Eu nem precisava fazer isso. Porque de acordo com a propriedade anterior, basta eu lembrar. Divide o de dentro pelo de fora. 2 dividido por 2, 1. Deu 4 elevado a 1. Mas a gente vai fazer para mostrar a propriedade. Se eu tenho x raiz de x de índice A elevado a A, vai dar o próprio x. Porque se eu dividir A por A, dá 1. x elevado a 1. Sou obrigado a pôr 1 no expoente? Não. É opcional. Você não chega lá no bananeiro e fala assim, Olá bananeiro, boa tarde. Hoje é um domingo ensolarado. Eu gostaria uma dúzia de bananas elevado a 1. Você chega? Eu não chego. Olá dono da padaria Manel. Como você está? Muito bem, ora pois. Me dá 6 pães elevado a 1. Eu não chego assim. Eu chego a dar 6 pães, Manel. E quente. Eu gosto do pão quentinho. Era pois, está aí. Certo? Não é obrigado a colocar 1 no expoente. É opcional. Se não tem nada, nós sabemos que era 1. Bora para o próximo. As propriedades de radiciação, elas são bem rápidas. Isso que é o bacana. São bem curtinhas. São somente 6 propriedades. Bem rápidas. Olha, eu tenho um número de raiz quadrada aqui. Tenho raiz quadrada de 36. Aqui. Você concorda comigo que a raiz quadrada de 36 ou o lado do quadrado de área 36 é igual a 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Concorda? Então isso aqui tem que dar 6. Agora eu vou fazer um teste. 36 é a mesma coisa que 9 vezes 4. 9 vezes 4. Vou fazer um teste. Eu vou separar essa raiz em duas. raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4. Eu falei que tem que dar 6. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Qual é o lado do quadrado de área 9? Ou qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 9? O número 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 4? O 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. E graças a você que se não estivesse aqui me ajudando 3 vezes 2 vai dar 6. Uma salva de palmas para você. Terceira propriedade da raiz. Quando eu tenho a multiplicação dentro da raiz eu posso separar em duas raízes. Professor, para que isso serve? Para muita coisa. Ó, raiz quadrada de x vezes y. Ah, deixa eu colocar a bolinha aqui para vocês não confundem com aquele x. Agora eu entendi. Vai virar raiz de x vezes raiz de y. Presta atenção em mim. Você acha que isso não serve para nada. Aí você encontra isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Raiz quadrada de 81 mil. Quanto que é a raiz quadrada de 81 mil? Eu vou vir multiplicando? 2 vezes 2 dá 4. Não é? 3 vezes 3 é 9. Não é? 4 vezes 4 é 16. Não é? Não. Eu sei que... Isso aqui não é 81 vezes 0, 0, 0. Não. É 81 mil, tá? Eu sei que... Eu posso transformar 81 mil em 81 vezes mil. Agora que está tudo dentro de uma raiz, eu posso separar. Raiz de 81 vezes raiz de mil. Raiz de 81. Que número que é multiplicado por ele mesmo duas vezes, que é a raiz quadrada, tá? Eu não falei aqui. Depois eu falo. Você pode omitir o 2 aqui. Raiz quadrada. Que número que é multiplicado por ele mesmo vai dar 81? 9. Que número que é multiplicado por ele mesmo Ah, não vai ser o mil. Tem que ser oitenta... Oito. Oitenta e milhões, né? Porque 100 vezes 100... Não, não. 100 vezes 100 é 10 mil. Preciso de mais um zero aqui. Teria que ser 810 mil. Mais um aqui. 810 mil. Isso. Que número que é multiplicado por ele mesmo vai dar... Duas vezes vai dar 10 mil. 100. 100 vezes 100 vai dar 10 mil. 9 vezes 100, 900. Agora você resolveu. Sem ficar multiplicando da mão. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Tá entendendo o porquê você aprende esse raio dessas probabilidades? Porque um dia, em algum momento, quando você estiver fazendo um cálculo de uma integral, em algum momento, quando você estiver resolvendo um problema de outro assunto que não tem nada a ver, lá de física, você vai estar calculando a velocidade do objeto em um instante tal, você vai cair na raiz quadrada de 723.224. E você vai fazer o quê? Transformar numa multiplicação. E depois, você separa. Em duas raízes muito mais simples do que a raiz de 810 mil. Tá entendendo o que você aprende isso aqui? Tá entendendo? Faz sentido ou eu tô viajando? Eu tô viajando? Será que eu tô viajando? Eu tô tomando água. Faz sentido. Faz sentido? Bora lá, então. E eu tenho aqui o número 4. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 tem que dar 2. Só que eu vou fazer, você sabe, né? Eu adoro fazer testes, testes. Vamos testar? O 4 é a mesma coisa que 16 sobre 4. E aqui, antes que eu esqueça, eu vou esquecendo. Tava lá um calor do Zíferno. Como tá hoje? 48 graus na sombra. Zona Leste de São Paulo. Tinha lá, Joãozinho, Fernandinho, Mariazinha. Ano, 1712. Tava tudo sem fazer nada, fazendo conta. Matemática, matemática, matemática. E aí caía. Numa raiz quadrada. O outro caía. Raiz quadrada. O outro caía. Numa raiz quadrada. Aí eles falavam assim, meu, eu não aguento mais. Toda hora eu faço esse negócio quadrado, quadrado, quadrado. Eu não aguento, o outro foi, mas eu também não aguento. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte. Como a gente tá sempre usando essa raiz quadrada, colocar o 2 vai ser opcional. Não é obrigatório. Se não tiver o 2, nós sabemos que é uma raiz quadrada. E aí eles combinaram. E você tava onde? Você tava no TikTok no dia. Você não pôde dar sua opinião. Ah, professor, mas eu não queria que fosse assim. Problema teu. Você tava lá no NPC. Oi, faz aí. Tava no TikTok. Eles escolheram por você. Então, quando não tem nada aqui no índice, significa que o índice é 2. Ok? 2. Vou colocar aqui por enquanto. Ah, beleza. 4 virou 16 sobre 4, porque 16 dividido por 4 dá 4. Eu tô fazendo um teste. Eu quero ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu vou separar essas raízes em duas. Raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 4. Então, eu separei essa divisão que tava dentro da raiz em duas raízes. É um teste. Porque vai que dá certo. Vamos ver se vai dar certo? Qual é a raiz quadrada de 16? Qual é o lado do quadrado que era 16? Qual é o número que multiplicado ele por ele mesmo duas vezes dá 16? 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 4. Que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 4? 2. E quanto que é 4 dividido por 2? É 2. Graças a Deus. Então, quer dizer que a gente pode separar uma raiz, uma divisão que tá dentro da raiz em duas raízes. Raiz. Pode separar. Quando? Quando você quiser. Quando for conveniente. Quando no meio da ponta você tem aqui que é B. Imagina o seguinte. Só pra ilustrar. Ah, Brunson, eu poderia resolver? Poderia. Mas vamos imaginar o seguinte. Eu tenho raiz de 8 raiz quadrada de 8 sobre 4 vezes 1 sobre raiz de 8. Inventei aqui. Esse 1 sobre 8 tá fora. O que é que eu faço? Eu posso separar esse primeiro aqui em duas raízes. Raiz de 8 sobre raiz de 4 vezes 1 sobre raiz de 8. Posso cortar esse raiz de 8 com esse? Posso. Por quê? Porque raiz de 8 vezes 1 raiz de 8 dividido por raiz de 8 dá 1. Sobrou 1 sobre raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. Eu acabei de resolver o exercício de raiz com você. Uma salva de palmas pra você. Acabei de mostrar pra você uma situação onde você vai precisar separar essa raiz. Essa fração que tá dentro da raiz. Em algum momento na tua vida você vai precisar saber isso. Quando? Não sei. Pode ser lá em física, pode ser em química, pode ser em biologia, pode ser no vestibular, pode ser no concurso, pode ser na prova do seu trabalho lá. O cara explicou o teste pra você. Não sei. Mas pode aparecer. Olha o que a Maria Briga falou deles. Eu sei que faz parte do ensino fundamental, mas pra resolvermos cálculo 1 e outros temos, 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 e outros temos que ter base. Isso aí, Maria. Não tem como, cara. Princesa do mapa. Você vai resolver uma integral, vai cair em radiciação. Vai ter situação que vai cair, você tem que saber. Um assunto da matemática igual a isso, né? Raiz. quadrada de 4 elevado a 1. Tudo isso ao quadrado. Vamos lá. Tem uma raiz quadrada de um número e tudo isso está elevado a uma potência. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2 ao quadrado. 4. Então essa conta tem que dar 4. Tem que dar 4. Só que eu vou fazer um teste. Eu adoro testar. Eu adoro. Eu vou pegar esse expoente de fora e multiplicar pelo expoente da potência. E ver o que acontece. Vai que dá certo, né? Vai que dá. Vamos ver. Vai ficar raiz quadrada de 4. 2 vezes 1. 2. 2. raiz quadrada de 4 ao quadrado. Preciso falar quanto que dá essa conta, não. Divido de dentro pelo de fora. 2 dividido por 2, 1. 4 elevado a 1. Graças a Deus. Batu com a resposta. Certo? Posso fazer de outra forma também. Posso passar para a potência. Você aprendeu a passar por potência. Quem está na sombra? Vai para o sol. Quem está no sol? Vai para a sombra. 2 dividido por 1. 2 dividido por 2. 1. 4 elevado a 1. E 4 elevado a 1 é igual a 4. O que você acabou de aprender aqui? Você viu que quando você tem uma raiz elevada a uma potência, você multiplica o expoente de fora pelo expoente da sua raiz. Do seu número, melhor dizendo, que está dentro da raiz. Você pode fazer isso. e do mesmo jeito que eu posso puxar para dentro, eu posso puxar para fora. Se eu estou falando que é igual, se eu posso juntar, eu também posso separar. Estou falando que é igual. Mas a matemática, matemática é fogo. Ela gosta de inventar. E você pode encontrar por aí coisas desse tipo. Uma raiz dentro de outra raiz. raiz quadrada de 16 dentro da raiz quadrada. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Quanto dá isso? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, isso aqui tem que dar 2. Será que se eu fizer a mesma coisa que a gente fez aqui? Multiplicar na mesma direção desses índices, índice vezes índice, vai dar certo? Será? Vamos ver? Vai ficar 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 16. Que número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Vamos ver? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. O número 2, graças a Deus. Então, tá aí. Mais uma propriedade de radiciação. Quando eu tenho uma raiz de outra raiz, aqui é A, aqui é B, os índices A e B, eu posso transformar tudo em uma única raiz e multiplicar os índices A vezes B. Essas duas, elas meio que complicam um pouco a nossa mente, mas é fácil de você gravar. É só você ver que tá no mesmo lado. Mesmo lado, A vezes B. Mesmo lado, A vezes B. Certo? Do lado esquerdo, uma raiz dentro de outra. Do lado direito, uma raiz ou uma potência. Aqui foi apresentado pra você todas as propriedades de radiciação. Aplausos Aplausos Aplausos